Mais uma casa que servia como fazenda de maconha. E ali a produção era considerada de extrema qualidade. Melhor até do que essa que nós já mostramos. Acredita? Confere aí. Imaginava que o local estava alugado há pelo menos um ano e seis meses para fins criminosos. Na primeira sala havia alguns pés pequenos da droga e também sementes. Mas é na parte dos fundos que há um espaço praticamente industrial de produção e armazenamento da droga de alto valor. Nesta sala com menos de dois metros quadrados, é praticamente impossível permanecer aqui por muito tempo devido ao mau cheiro. E aqui pelo menos quatro pessoas passavam o dia todo separando a droga dessas folhas com essas bolas, que é conhecida também no mundo do crime por morruga. A morruga seria o cerne da droga, a parte mais disputada e mais cara. Segundo a polícia, este pacote tem cerca de 300 gramas e no mundo do crime ele é vendido a 15 mil reais. Um corredor inteiro com salas abarrotadas de pés de maconha. Agora a gente vai mostrar para vocês as outras salas onde fica o sistema de produção. Por exemplo, nessa estufa, você percebe que há luzes próprias para o desenvolvimento da maconha, estufas, bem como o ambiente climatizado, ventiladores funcionando 24 horas por dia. Nesta sala ao lado, a preparação não é diferente. Você percebe que aqui a planta ainda está verde no estágio, um pouco mais atrasado, mas é desta forma que ela se desenvolve. Alguns ventiladores, ar-condicionado, bem como outros equipamentos para que ela cresça. No subsolo, outro lugar preparado para o plantio. Olha só o exaustor que vai jogando todo o mau cheiro da maconha para o lado de fora. E a gente mostra para você aqui dentro mais uma estufa. Olha só que impressionante a audácia e a criatividade dos criminosos. Quatro pessoas foram presas em flagrante. Todas vão responder pelo crime de tráfico de drogas. Este veículo importado, que estava em frente à casa, também foi apreendido. Segundo a polícia, tudo que era produzido ali tinha destino certo. Em conversa com os detidos, eles repassam que o valor dela é um valor mais elevado. Então seria para grandes festas, para as pessoas de maior poder aquisitivo.